E está de alguma forma pensando como que a gente propõe, quer dizer, qual é o nosso caminho. Mas, eu acho que o seu trabalho mostra isso, não é num lugar assim da perfeição de achar, ah, eu já sei. É pelo contrário, isso exige muito mais trabalho, isso exige muito mais busca de ir atrás. Agora, seria um pouco o nosso desejo de não ficar passivo, só recebendo do outro. Às vezes, eu ouço coisas assim, ah, o professor não me estimula, a universidade não me estimula, mas, assim, como se o estímulo tivesse sempre que vir de fora. Eu acho que o estímulo tem que vir para a gente, né? A gente que se estimula para poder tirar dos outros aquilo que é importante para a gente. E é engraçado também falar que, por exemplo, igual você falou, que estava muito oculto, né? Que é uma coisa que você teve que buscar. Mas, é curioso ver que quando começa a gente se sente meio acolhido, sabe? Eu tive, eu gosto muito de mim também, talvez também seja uma coisa pessoal, mas, assim, durante toda a cena eu sentia um arrepio, uma coisa que parecia, dá vontade de levantar e ir junto com as horas, sabe? Então, é legal quando traz isso e a gente vê que mesmo quando oculte, é agente, sabe? Não sei explicar a sensação, mas é uma coisa que parece, é um calorzinho, parece, uma coisa que... É, é... Eu não queria ouvir... Acorda porque não está a gente, não é, porque eu tenho um pouco de conversão, mas é achar que a gente, eu não sei, não sei, vai se pensar em um negócio que eu não sei. É um pouco de trabalhar com a gente. Tava. É... É... durante toda a cena eu fiquei vidrado em uma coisa que foi surgindo o tempo inteiro, que acho que eu percebi que não foi tocado ainda, cheguei já de começar, talvez alguém já falou que a capacidade que você vai fazendo o Gustavo colocou na testa da fala e ela, para mim, enquanto espectador não pareceu como necessidade em nenhum momento da palavra não precisa, sabe a coisa nos atinge por outra via e aí você vai construindo imagens e aí chega no momento que eu percebo isso isso está tão presente e você usa esses símbolos que estão no seu corpo e também estão no espaço, da forma que vocês organizaram aqui e nos colocou também dentro dele e esse símbolo vai trazendo o significado para a gente, vai criando aí então eu fui criando uma narrativa não sei se você está me entendendo e dentro desse símbolo o seu corpo criava muitas imagens aquela imagem de você lá no fundo com aquele refletor que vai aumentando parece que você está correndo para o infinito é muito fantástico a imagem que tem o refletor para o teto parece que você está dentro de um poço sabe depois parece que você já está dentro de outro lugar então essas imagens que vão surgindo é muito bacana eu acho que eu não sei se vocês pensaram nisso durante o processo mas se pensou ficou bacana a meu ver e pode explorar mais ainda sabe pode explorar mais ainda esse lugar do símbolo e dessa construção de imagem do corpo que me chamou muita atenção fora as outras coisas que já colocaram que eu concordo também essa coisa da imagem na verdade foi diferente do que acontece com a narrativa do conto que tem que estar só em mim tem que estar em mim que é de fato a narrativa mas tem muitas coisas que não davam para se resolver com o conto por exemplo só comigo teve momentos que eu falei assim mano o que eu vou fazer com o conto tipo assim de acordo com essas palavras desse conto tipo assim o que eu vou fazer sabe como resolver é e aí era num processo que eu ia resolvendo então tem coisas por exemplo no conto não é a figura que pega a coroa e dá que pega a índia e dá para aquele bicho por exemplo é outra coisa na verdade é o bicho que oferece subir para em troca de casaco ela por exemplo e aí só que eu no meu processo não queria resolver dessa maneira e eu de fato pensei que eu precisava de um mínimo de elementos para conseguir ajudar o espectador a ter um mínimo de imagem que ele na verdade construa da maneira dele na verdade a ideia é deixar aberto mesmo o que você imaginar é cada um que vai imaginar do nosso corpo não deixar as coisas mesmo no top cachado e a única coisa que eu tinha para dar a imagem era o meu corpo porque eu não tinha o português e não tinha e tinha o som e na verdade o que eu propus é isso dar a imagem só com esses dois tipo assim vai se vira tá vai lá nem quando a fala se vira a única coisa que incomodou foi a questão da plateia está toda no chão como tinha muita gente muitas das cenas que você fazia no chão a galera da metade para trás daqui não conseguia e não podia levantar então tem essa preocupação com isso na verdade eu também me esperava mas a ideia na verdade no início a ideia era um círculo mesmo mas conforme as coisas foram porque a ideia era um círculo não é a ideia do ritual indígena de quando se encontram as coisas se relatam as coisas e aí o povo está em volta mas pela questão da iluminação não não dava para ser um círculo a gente não não ia resolver resolver bem no círculo e a gente vai fazer um centro de círculo e a ideia do chão é da ideia mesmo natural mas talvez o fato é que a gente sabe melhor essa disposição tem que ter que ter que ver e a gente colocar e a gente colocar o salão não ajuda tem de ver a cadeira aumentando à medida que vai ficando mais longe você está aumentando a residão tem que ter sim Eu acho que essa coisa da liberdade tem a ver com os rituais que nem todo o tempo todo mundo está vendo tudo do mito de transe, algumas coisas são truncas, outras coisas são sombras, para trás não vê, sabe, e essa coisa do sal, de marcar um espaço de aqui, aqui é meu, e aqui é quem assiste. Mas o ritual não é feito para ser visto, e aqui era uma cena que tem algo de ritual, mas é uma cena. Columinação, como é que é? É, essa é a diferença fundamental, esse espetáculo, o teatro e o ritual, eles usam os mesmos elementos, mas a diferença fundamental é que o ritual é feito para quem faz, e o espetáculo, o nome, a etimologia do nome espetáculo, traz isso, inclusive, é uma coisa que você faz para quem vê, para ser visto, essa é a diferença fundamental. de resto, eles trabalham com muitos elementos muito próximos, o Brotor diz que são elons da mesma corrente. é, agora, diante disso, eu pensei uma coisa a respeito disso, é, independente da questão de a gente entender as palavras ou não, de certa forma, é, não sei se você, a pergunta que você falou, você fez isso conscientemente, você abriu mão da ideia da gente compreender uma história, é, a gente via várias imagens, ah, eu via, ah, aqui tinha um animal, imagens, né, como a gente falou, mas a gente não chegava, isso não é muito simples, é possível, mas não é muito simples de fazer sem palavras, óbvio, né, mas isso aí talvez fosse uma coisa para se interessar, né, para o possível desenvolvimento desse trabalho, não colocar palavras, eu acho que não, mas pensar em como que poderia ficar mais clara essa narrativa, já que existe uma narrativa para o espectador, ele sempre vai construir uma, é que nem você ouvir uma pessoa contando uma história em uma língua que você não conhece, mesmo só contando, só falando, você não entende, agora, você entende que existe uma, 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 uma narração, se a pessoa for, né, se ela tiver realmente contando e aquelas imagens que tiverem enrochado do que ela falou, então, aqui, eu acho que o desenvolvimento desse trabalho poderia ser nessa direção, de pensar como tornar mais claro esse filme narrativo, possível, não é isso mesmo, é uma coisa que se resolve do ponto de vista musical e clássico, como uma dança ou como uma narrativa de imagens soltas, que assim, pelo menos, pelo menos, para mim, o que chegava eram climas, um animal, uma velha, uma criança, um me parecia um macaco, outro me parecia um animal de um tamanho dual, uma onça, quer dizer, eram ideais ações, mas aí seria um trabalho em cima das ações e da legibilidade, tem uma coisa que o Rufinho fala, que é muito legal, que é isso, que existe a credibilidade e a legibilidade da ação. Aqui, o grau de credibilidade era muito alto, agora, o de legibilidade, não tanto. É, a gente teve um momento, na verdade, de sacar que era um espetáculo inspirado por um ponto, a ideia não era, de fato, fazer. De voltar ao contrário, isso está claro, eu estou falando assim, isso não é uma crítica, é uma possibilidade de um futuro de trocar dentro do trabalho, tem uma possibilidade, tem outra. Uma coisa que eu notei, assim, a minha visão, ela é limitada porque eu não consegui chegar. Então, eu levantei, eu joelhei algumas vezes, mas na hora que não, eu vou acompanhar do jeito que está aqui. Aí, ouvir mais do que vi. E aí, nessa perspectiva, a impressão que eu tenho é que é uma obra muito mais sonora do que visual. As informações que são visuais, elas são pontuais. Nesse trecho aqui, é importante que você veja a cena. Nesse trecho aqui, a visão faz toda a diferença na interpretação. Nesse trecho aqui, olha que diferente que o corpo faz para o visual. Mas, na maior parte, é som, 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 som. Aproveitando o gancho desse jeito. Só, só. Aí, eu te deixo um ganchinho para fora. Como é que funciona na nossa cabeça em relação ao olho e ouvido? Então, quanto menos luz estiver no ambiente, mais eu vou ouvir. Mais atento o meu ouvido vai ficar. É a minha conexão. A minha sensibilidade vai para o ouvido. E, às vezes, em momentos de muita luz, o foco estava no som. Entende? E aí, se a gente consegue modular isso, onde precisa o foco no som ter menos luz, onde precisa o foco na imagem, aí sim, você acessa a luz e chama mais atenção visual. Eu acho que há um diálogo a ser elaborado aí, de claro e escuro e de silêncio e som, né? Que esse se conecta à informação visual e à informação familiar. É que teve uma hora que me deu muita gente que tinha ouvido. Eu tinha ouvido, assim, que estava com um som muito legal. E eu estava com a professora, muitas vezes, olhando, muito desesperado. E aí, é engraçado que, às vezes, o olhar que a gente constrói também. Está muito desesperado assim que a gente vê. E aí, eu deixei o olho também. E aí, eu acho que o Paulo Carme está fazendo isso. Tem muito isso para dança indiana, que é o fato de que cada ritmo diferente propõe para o espectador uma atmosfera. Na dança indiana, assim, cada cena, por exemplo, um catacalho, para falar mais especificamente, que eu conheço mais, cada cena tem um ritmo preciso e uma melodia precisa, de acordo com a situação. Se for uma cena de guerra, se for uma cena de amor, se for uma cena de cômica. Ao ponto que, certas cenas, quando um personagem fala, é um ritmo e uma melodia. Quando o outro fala, é outro ritmo e outra melodia. Ele devia muito isso aqui, como através dos ritmos, a luz ajudou também, mas através dos ritmos e das diversas sonoridades, como você fez com o corpo e com a voz, você criava ambientes sonoros, mas ambientes sensitivos, diferentes. E isso aí, eu acho que também tem muito a ver com o da alcurose. Esse lugar de que o som, de certa forma, ele narra alguma coisa. Independente de certas situações, sei lá, que o Pedro Novo no propósito, aí a música conta mesmo uma história, né? Ah, o gato, o seu gato, o seu gato subiu em cima da água. Aí você vê o gato subindo em cima da água. Mas, independente disso, que é uma possibilidade, o som e o ritmo colocam a gente num... Você ouve uma música estranha, essa música é triste, essa música é suspense, essa música é inquietante. A música, ela propõe uma matematurgia, sabe? Pô... Isso tem muito na cena. Tem uma relação que, pra mim, cheguei com o último vídeo, fiquei descontinho, porque assim, a gente pensa depois, assim, muito atento, né? Pra pensar os elementos, pra ter uma troca. Como eu não tinha uma visão muito privilegiada e por gostar muito do som, eu tava até pensando no meu pai, não sei por quê. O som. O som é legal. Pra mim. Eu creio... Às vezes tem uma coisa de eu ver e ficar pensando no que eu tô vendo, e uma outra coisa é eu viajar naquilo que você propõe sem saber por quê, quando e o quê. E que é muito legal do espectador, porque quando a gente... Acredito, né? Quando a gente faz chato, a gente pode fazer pra milhões de públicos. Públicos diferentes, que pensam diferente. Aí, toda vez que eu tô num ambiente, eu falo assim, isso lá na minha cidade. Na minha comunidade. Isso aqui em Inglaterra. Aí, eu fiquei pensando assim... É até engraçado, porque depois eu ouvi o Rupo e falei assim, nossa, nem sabia da ligação do Rupo. Fiquei pensando, nossa, legal o Rupo. Ouvindo o som, nem sabia que o Rupo vai te orientar. Fiquei pensando, que bacana esse som que sai do seu pé. É igual o que ela tá falando assim, ele ambienta, o som ambienta. E ali no meu cantinho, criando a minha forma dramatúrgica, ali era a coisa que mais me levava por não ter a visão total, porque eu também queria levantar. Escolhi ficar sentado. Aquelas batidas lá, que às vezes estavam... Não sei se é, não é. Também estava no compasso, se mudava. Criava umas viagens, porque eu tinha muita informação. Tinha luz vermelha, luz verde. Ao mesmo tempo, aí eu não conseguia ver você, mas eu conseguia ver isso. Esse sonho, de repente, a minha cabeça já estava em outro lugar, e de certa forma participativo. Não é porque eu não estava olhando, eu não estava participando. Até o próprio incômodo também pode ser uma participação, de certa forma. E pensando, menos tecnicamente, pensando isso, aquilo, aquilo, eu fiquei curioso com isso. Falei, nossa, que legal esse som. Depois eu vi que estava no seu pé. Eu não vi primeiro, eu vi depois. Quando você jogou... Falei, olha que legal o som, nossa. Que som estranho no começo, sabe? Assim, grosso modo, estranho isso, né? Ao mesmo tempo que estranho, mas que legal isso, né? E aí, o que é que isso me... Torna natural, né? Tem um momento que torna natural, né? É, e aí eu fiquei até pensando, até decidi falar, vai, não vou falar nada, depois eu comento com a tábua também. Deu vontade, agora... Interessante isso também, sentir aquilo que propõe, sem também conseguir pensar muito, só... Porque é muito rápido, sabe? Ainda no meu conceito, olha... Mas o meu conceito falou, nossa, isso me causa um... Um negócio esquisito, se eu posso dizer. Eu também posso criar como espectador, né? Às vezes não tem palavras tão certas pra dizer, mas é um negócio esquisito que me causa esse som. Talvez eu queria ver de novo. Eu saio com a sensação também, de vontade de ver de novo, porque toma tanto, assim, o modo como a tua voz preenche o espaço de diferentes formas, né? Desde uma hora que você tava ajoelhada na frente daquele refetor cobertinho, que eu não sei pra onde você mudou a voz, você foi pra peça, assim, que mudou, assim... Olha, tipo... Como que preenche na cabeça, no pé... Você vê a sua voz preenche o espaço e os cantos são muito... Muito instigantes, assim... Ela tá chegando aos pés, cá, assim, olhando... E é muito instigante, não tem vontade de ver de novo. E de novo, sabe? E ver esses desenhos do corpo, assim... Como que você desenhava o espaço, tinha que fazer o ritmo... A última coisa que eu queria falar, que eu queria falar, que não somos brasileiros, porque você tá fazendo uma coisa dozinha... Confesso a você, porque eu tenho uma certa... Certa desconfiança dessa ideia. Nós somos humanos, né? Porque, por exemplo... Eu olho você... É muito mais, assim, uma pessoa, assim, do... Da... Ali da... Da Turquia... Da Síria... Nem sei da sua origem familiar, né? Do que o índio. Nós, brasileiros, somos extremamente miscigenados e plurais. E eu acho que tem uma coisa assim... Cada um de nós tem uma história muito precisa, né? Por exemplo, na minha história, a cultura indiana talvez esteja mais próxima do que a cultura indígena. Apesar de eu ser brasileiro. Mas eu acho que tem um nível, que é o nível do humano. Então, se você pegar os aborígenes da Austrália... Muita coisa muito próxima de tudo isso que vocês têm aqui, né? O índio é muito humano. Pois é. E eles estão do outro lado do globo, né? Então, eu acho que esse lugar do... Eu acho que o que é mais forte dessa cultura indígena, pra mim, é essa cultura que tá mais próxima de uma espécie de origem. Da natureza, desse contato com a natureza. E do que a questão de se a gente é brasileiro ou não é brasileiro. Acho que é importante, sim, a gente cultivar o que é nosso, em termos de geopolítico até, né? Em termos políticos. Agora, em termos humano, na questão humana, eu acho que isso, na minha opinião, é secundário, assim. Acho que é muito mais forte esse substrato humano do que a questão de se é brasileiro, porque isso tudo é uma invenção histórica. Não é o que que é Brasil, né? Mas isso, por exemplo, isso pra mim é uma coisa que me toca muito. Essa construção histórica baseada nesse capitão em Brasil, né? Eu entendo por aqui. Eu sei. Tipo assim, mas a minha família é italiana. Meu avô veio da Itália. Meu avô, diretamente. Meu avô, com seis anos de idade, veio da Itália pra cá. Mas eu nasci no Brasil. Eu não me considero italiana, sabe? E aí, tipo, acho massa que eu falo italiano, fala comigo, já fui. Massa. Mas assim, não é uma coisa... Eu acho triste, assim. Sabe? Triste o que aconteceu com a história brasileira, por exemplo. Porque isso, pra mim, eu, na minha, nos meus erros, nos meus sentidos todos, eu gosto de investigar a origem de verdade, sabe? Não de uma coisa que foi imposta. Por isso que eu gosto muito de estudar cultura africana e gosto muito de estudar cultura indígena. Porque, pra mim, o meu eu pessoal, tá? Nasci no Brasil. E a cultura do Brasil é essa, né? Originária é indígena, sabe? E por mais que seja humana, a música é humana, a cultura europeia é dominatura. E eu, tá? Então, pessoalmente, escolho não ser tão europeia. Eu não quero mais ser tão europeia, sabe? Eu quero, é sério, eu quero descobrir qual é o meu eu interno da minha origem mesmo, sabe? Eu acho isso extremamente importante. E aí, tipo, fazer esse trabalho, eu quis fazer pra buscar isso em mim. Como eu reajo com isso, como... Por exemplo, o que o Adon estava falando do som, foi muito difícil pra mim. Muito difícil achar o som, entender, eu tive que escutar muito, tive que... O corpo, o corpo ainda tá em desenvolvimento, vai dar, dizer até quando, porque, né? Eu fui criada na cultura europeia mesmo. Mas é uma coisa que eu quero desenvolver e buscar, né? Da origem, da base. Porque é... E isso... E levar isso pro teatro, levar isso pra arte. E isso acaba virando ritual, né? Não que seja uma coisa que eu quero, se vou fazer um tato, que seja ritual. Não. Quando eu vejo, virou um trem que... Nossa, realmente... Talvez é o jeito que eu trajo a minha vida, né? Que eu busque estudar, que eu... Não. Mas eu entendo o que você falou. Então... Não sei. Talvez se você fosse... Se você fosse pensar na sua origem mesmo, seja muito mais pagando que o brasileiro. Sou, mas eu não aceito. Eu não aceito, porque foi imposto pra mim que eu... Foi imposto pro Brasil inteiro, a cultura europeia. E eu nasci no Brasil, eu não nasci na Itália, igual no Augusto, tá? Eu admiro gratidão pelos italianos. Né? Acho lindão. Um país muito lindo, muito rico, mas... O jeito que chegaram aqui, as coisas foram feitas, eu não... Porque pobres italianos não tem nada a ver com isso. Eu não tenho, né? É, mas os italianos, em particular, não vieram pra cá. E eram pra cá só muito fudidos, depois da guerra... Não existia na Itália. Não existia na Itália. Não existia na Itália. Não podia ser italianos. Não existia na Itália. É, e óbvio, é isso. A Itália... É a intenção de se afinar o século XIX. Não, mas eu digo isso porque existe, né? Isso também, o Grotowski acredita nisso. Eu não sei se eu acredito, mas ele acredita nisso, que existe uma coisa da sua etnia. Da etnia que você, que é isso, o seu avô... Mas o caso disso aqui no Brasil já é muito complicado. Em outros países isso é mais forte, porque não tem tanta mistura. Mas aqui, realmente, vou olhar na família de todo mundo. Aqui tem índio, africano, europeu... A gente é muito misturado. E isso é uma grande riqueza. É uma grande riqueza. Agora sim, tem esse fato que você falou, que é muito forte, principalmente até mais do que com a cultura africana. E a cultura indígena, ela foi submetida. E até longe. Ela está sendo submetida. Ainda está. Quando eu falo uma coisa profunda, é pela sociedade indígena atual. O indígena é extremamente excluído e existe isso. E ainda, sabe? Inclusive, outro outro autor interessante, que não sei se você já ouviu falar, que é o Ribeiras de Castro. que é um antropólogo, né? Que ele tem estudado como que o antropólogo pode ver o índio como um antropólogo, e não mais como objeto de estudo. Então, qual é a filosofia do índio? O que o índio está pensando? Inclusive, existem muitos desdobramentos em relação à ecologia, em relação a uma forma de pensar o mundo mesmo, que eles chamam de perspectivismo indígena. É uma coisa bastante complicada, eu já li umas coisas, é difícil, porque há muitas referências à antropologia quando ele fala isso, né? Mas a ideia é um pouco essa, de pensar não mais o... Porque toda a etnologia foi construída em cima disso, em cima dos povos ditos, que antigamente eram chamados de primitivos, mas enquanto objetos. O selvagem enquanto objeto. Então, ele está tentando, de alguma forma, pensar esse selvagem enquanto sujeito. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Depende de você ser brasileiro ou não, é interessante porque eu acho que tem alguma coisa para dizer, assim... O homem civilizado, seja brasileiro, africano, italiano, japonês, está destruindo, né? Se continuando nesse processo, daqui a uns 100 anos não vai ter mais. A gente não vai estar mais aqui. Porque a gente vai acabar com as condições para a nossa própria sobrevivência. Então, isso é uma coisa interessante de pensar. Outro dia eu ouvi uma coisa fantástica. A gente falou, por que está acontecendo tudo isso em relação à mineração? Porque o que tem debaixo da terra é o que sustenta o que está em cima. Então, se a gente tirar o que tem debaixo da terra, não sustenta mais. Então, enfim, é uma coisa interessante da gente pensar. Ainda a prazer. O que dá prazer! Dell'infentador é irmão, vocês são capazes? Equei louco! Eh få, família! Está financeiro. Temuita fantástica deassembleia. A ver, é dessa coisa bom. Um dito realmente, eu Foot casa. É verdadeiro bom. Está tudo bem! Obrigado.